Dona Vaca, Dona Vaca, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos brincar Dona Vaca, Dona Vaca, como você faz? Bom, 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 é assim que eu faço Patinho, Patinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos brincar Patinho, Patinho, como você faz? Gua, 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 é assim que eu faço Gatinho, Gatinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos brincar Gatinho, Gatinho, como você faz? Miau, 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 é assim que eu faço Cachorro, Cachorro, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos brincar Cachorro, Cachorro, como você faz? Oh, 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 é assim que eu faço Galinha, Pintadinha, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos brincar Galinha, Pintadinha, como você faz? Cachorro, 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 é assim que eu faço Toda turma, toda turma, onde está? Aqui estamos, aqui estamos, vamos brincar Tchau, tchau, tchau Tchau